Então olha só pessoal, a Chiles CHZ acaba de tomar uma excelente decisão que é sair da rede Ethereum Então vamos entender exatamente o que está acontecendo e quais são as projeções Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto Eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações, ficar sempre perdendo de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você É algo que você gosta de assistir e óbvio, assim você me ajuda bastante também Deixa um... olha só, às vezes eu gravo dois, três vídeos seguidos, né? Daí dá uns piripaques na cabeça Mas o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar meu link para cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então eu vou compartilhar a matéria aqui com vocês e fazer alguns comentários a respeito Então a Chiles CHZ anunciou o lançamento de uma blockchain própria, a Chiles Blockchain Uma Layer Run EVM, que já teve seu bloco Gênesis validado Dessa forma, fan tokens de times consagrados no Brasil, como Flamengo, Fluminense, Vasco, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Internacional RS, Atlético Mineiro e Bahia Terão uma casa nova E segundo a Chiles, o lançamento da rede fará com que os desenvolvedores e marcas Web3 se juntem à empresa Para construir sua nova blockchain e obter acesso à infraestrutura Web3 e à rede de esportes e entretenimento No segundo semestre de 2022, a empresa norte-americana FanFest e a startup de engajamento de fãs LiveLike Se juntaram ao ecossistema Chiles para criar produtos e serviços Web3 Como oferecer itens colecionáveis do tipo What2Earn Apoiados pela blockchain para emissoras e parceiros de mídia Além disso, segundo a empresa, a blockchain permitirá a criação de aplicações de desenvolvimento terceiros Que podem utilizar a Chiles Blockchain para criar NFTs, fan tokens, constituir produtos DeFi, jogos Play2Earn Entre outras aplicações A grande maravilha da Chiles é que, embora eles tenham multifunções, várias aplicações Desde o início, eles tiveram uma linha de raciocínio, um segmento, um nicho muito bem claro e estabelecido Esse é o grande problema de muitas pessoas A pessoa não sabe o que é na vida, às vezes faz de tudo e acaba não fazendo nada Vários projetos blockchain, vários projetos de criptomoedas também Prometem abraçar o mundo todo e no fim das contas não cumprem nada E a Chiles sempre esteve focada no nicho esportivo também Se não me engano, no nicho de apostas e tudo mais E a ideia deles é sempre ser a referência relacionada a esporte Então, isso acabou dando muito certo Por que? Várias empresas esportivas, você vê aí, citei a lista dos times, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, enfim Acabaram utilizando a rede da Chiles para justamente cunhar o seu próprio token Então, esse posicionamento muito claro é algo que fez o sucesso da Chiles Porque eles tiveram um foco muito bem definido E eles durante muito tempo se apoiaram na rede Ethereum Por que? Vamos primeiro desenvolver aquilo que é mais fácil Fazer o que é mais fácil Ao invés de criar uma blockchain do zero que pode ter problemas e tudo mais Pode haver aí algum engasgo E daí, conforme a moeda foi crescendo e mais dinheiro eles tinham para investir Eles foram desenvolvendo a própria blockchain para então chegar e abandonar o Ethereum E o Ethereum, do meu ponto de vista, não que ele esteja fardado ao fracasso Mas ele é uma gigantesca incógnita Olha isso aqui Queda do Ethereum é certa após a atualização do Xangai, dizem pesquisadores Então, a atualização do Xangai do Ethereum está prevista para ocorrer em março E trará a possibilidade de sacar Ethereum em stake O evento tem sido visto com preocupação por alguns dos investidores Que temem uma pressão de venda e, consequente, queda no preço do criptoativo E é óbvio, sim, estava todo mundo aguardando essa atualização miraculosa do Ethereum É óbvio que a galera vai vender O cara ficou tanto tempo preso com a moeda, tanto tempo casado com ela Que agora ele vai pedir divórcio O usuário que se identifica como Corp no Twitter Fez uma série de publicações abordando o tema Ele separou os validadores em diferentes categorias E calculou as quantidades máximas de TH que podem ser vendidas Rony Zuster, analista do mercado Bitcoin Research Conversou com a Telegraph Brasil sobre o mesmo tema E a conclusão é que a queda é certa Mas não na intensidade esperada por muitos Então, de fato, o Ethereum vai ter uma queda oriunda disso daí Só que a grande questão em torno do Ethereum É o quão descentralizado ele realmente é Porque a partir do momento que você tem aí Uma figura como Vitalik Buterin que fala assim Olha, toda atualização, todo hard fork que tiver de Ethereum Não será oficial, não será válido A partir do momento que você tem alguém que manda Ou um conjunto de pessoas, ou um conjunto de empresas Que formam uma espécie de cartel Que você precisa ter muito dinheiro para poder participar E dar a opinião Você está centralizando o negócio todo Essa daí que é a verdade Tá certo? Bom, então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais